Pois bem, meus amigos, seguinte, essa história que eu chamei no bloco anterior, vou te contar agora. Uma mulher de 55 anos estava internada com suspeita de Covid-19. Ela fugiu do Hospital Regional de Prudente, viu? Aí é o complexo hospitalar, como a gente está vendo, né, que inclui ali o AME e tal. Ela estava internada no HR, gente. Olha só que coisa. O caso foi parado na polícia, obviamente. Foi até registrado um boletim de ocorrência na delegacia participativa. Segundo esse boletim de ocorrência, a mulher estava internada aí há quatro dias e o resultado do exame para Covid-19 ainda não tinha saído. De acordo com o hospital, no momento do ocorrido, né, o estado de saúde da paciente era considerado estável. O HR também ressaltou que entrou em contato com a família para reforçar as orientações da importância do isolamento da paciente. Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter a responsabilidade. A gente sabe que tem muita gente que nega a questão da doença, mas é importante que a pessoa tenha... Se ela não gosta da própria vida, da própria saúde, que respeite a do outro, que não tem nada a ver com a história, né? Então a fugitiva tem que ficar dentro de casa, se recuperando e torcendo que não precise voltar direto para a UTI, porque aí o chicote estrada, a situação fica ainda pior, né? Então a fugitiva tem que ficar dentro da saúde, né?